O que o Catar tem a ganhar com a Copa do Mundo? Essa já é uma das edições mais polêmicas e politizadas da história das Copas. O Catar é alvo de críticas e protestos por desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas, e a escolha do país como sede é até hoje questionada. Eu sou Julia Granke, da BBC News Brasil, e neste vídeo vou explicar as ambições globais do Catar e as controvérsias do país. A escolha da FIFA chamou a atenção do mundo. Por que um país sem nenhuma tradição no futebol ou infraestrutura esportiva seria o escolhido? O Catar tem menos de 3 milhões de habitantes e a metade do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Na época do anúncio de Joseph Blatter, não tinha nenhum estádio apto a sediar a Copa. O país também enfrenta temperaturas perigosas, com máximas que passam dos 40 graus Celsius no verão. Aliás, é por isso que a Copa está acontecendo em novembro e em dezembro, quando é inverno por lá. O próprio Blatter disse recentemente que a escolha foi um erro, nas palavras dele, porque o país é pequeno demais para um evento tão grande. Blatter disse que a votação foi influenciada por interesses políticos e comerciais europeus. Segura essa informação que eu vou voltar a isso já já. Antes, vamos direto às ambições do Catar. A Copa é o ponto máximo de um processo rápido e ainda em curso de reformas e abertura do Catar. É o que explicou pra gente o analista Chris Doyle, diretor do Conselho para a Compreensão Árabe-Britânica. Ele disse que o ponto-chave na história é 1995, quando o Sheikh Ahmad Bin Khalifa Al-Tani tomou o poder de seu próprio pai. Mais tarde, em 2013, ele abdicou em favor de seu filho, o atual emir Tamin Ibn Ahmad Al-Tani. O Chris Doyle explica que, naqueles meados dos anos 90, o Catar era um país voltado para si e incapaz de explorar plenamente suas reservas de gás e petróleo. A população era pesqueira e pobre, mas o novo Sheikh tinha uma agenda. Ele abre as portas do país para a exploração do combustível, começa a construir museus, passa a permitir bebida alcoólica nos hotéis e a sediar eventos esportivos. Símbolos e marcas importantes começam a se consolidar, como a emissora Al Jazeera e a empresa aérea Qatar Airways. A proteção internacional vem com a construção de uma base militar americana. O país passa também a mediar conflitos regionais. E tem raízes históricas importantes também. Alain Fronherz, autor de livros sobre a história do Catar, explicou para a BBC que o país tenta seguir os passos do próprio criador do Islã, o profeta Maomé, ao promover a resolução de conflitos no Oriente Médio. E quer ser recompensado por isso. Diz ele, a Copa do Mundo representa simbolicamente esse papel mais amplo em que o Catar se vê de que somos quem negocia soluções. Somos uma parte indispensável desta região e deste mundo. E será muito ruim se formos engolidos por um vizinho ou se formos ameaçados apesar de nossa imensa riqueza. Então, é uma política de proteção, mas também de projeção. Mas essa projeção tem um custo. A Copa foi colocada de pé com estimados US$ 200 bilhões e mão de obra imigrante, muitos deles pobres vindos do sul da Ásia. Denúncias apontam que milhares deles morreram trabalhando sob o sol escaldante do verão no Golfo Pérsico. Meses atrás, a gente contou a história do nepalês Dan Bahadur, de 31 anos. Oficialmente, ele morreu de parada cardíaca, mas sua esposa disse que ele sofria constantemente com os efeitos do calor. Por anos, esses trabalhadores foram trazidos por meio de um esquema de vistos conhecidos como kafala. Eles entravam no país patrocinados por empregadores e só podiam mudar de emprego ou mesmo sair do país com autorização desses mesmos empregadores. Aqui, um ponto importante. O Qatar diz que a kafala é uma herança colonial britânica. O país foi um protetorado do Reino Unido entre 1916 e 1971. O sistema, que chegou a ser equiparado a uma espécie de escravidão moderna, foi abolido em 2016 pelo governo, dentro de um processo de reformas no país. Mas críticos como a ONG Anistia Internacional dizem que isso não foi suficiente para impedir que os trabalhadores migrantes da Copa vivessem em condições subhumanas e recebessem menos do que o prometido. As críticas a questões de direitos humanos se estendem aos direitos femininos e LGBTQIA+. A homossexualidade é proibida por lei no Qatar, com punição que varia de multas à pena de morte. O embaixador da Copa causou polêmica ao dizer que relações entre pessoas do mesmo sexo, entre aspas, danificam a mente. Ao mesmo tempo, diversas autoridades têm destacado que o Qatar está em processo de reformas e de estrutura social e política, e que todos são bem-vindos à Copa do Mundo. E quanto às mulheres? Elas vivem tuteladas por homens, conta esta Qatari, que hoje vive no Reino Unido. Para cada decisão de vida maior, você requer a permissão explícita escrita de um guardiã homem. E se você não recebe essa permissão, você não pode tomar essa decisão de vida, seja se inscrever na universidade, estudar em fora, viajar, se casar, se casar ou se divorciar. E, para completar, tem as denúncias sobre como o Qatar foi escolhido para a Copa, lá em 2010. Ele competia com países de peso, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Estados Unidos. O Qatar nega a corrupção na campanha e uma apuração interna do Comitê de Ética da FIFA não identificou irregularidades. Mas uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 2020, acusou três membros do Comitê Executivo da FIFA, entre eles o brasileiro Ricardo Teixeira, de terem recebido suborno para votar tanto no Qatar para a Copa de 2022 como para a Rússia na última Copa de 2018. A defesa de Ricardo Teixeira negou as acusações na época e disse que o caso era uma retaliação americana por ele ter votado no Qatar e não nos Estados Unidos para sediar a Copa. Em um documentário da BBC, o jornalista investigativo esportivo David Kohn lembra que dos 24 membros do Comitê Executivo da FIFA com voto em 2010, mais da metade foram indiciados sob acusações diversas de corrupção ou banidos do futebol por conduta antiética. Mas David Kohn não acha que isso baste para explicar a escolha do Qatar para a Copa de 2022. Ele argumenta que a estratégia do país foi fazer uma campanha milionária em favor da sua candidatura, que teria incluído até uma pressão contra o ex-jogador francês Michel Platini, então presidente da UEFA, e do então presidente francês Nicolas Sarkozy. Os dois negaram isso. David Kohn disse que, não por coincidência, o fundo de investimentos Qatar Sports Investments posteriormente adquiriu o Clube Francês Paris Saint-Germain. O Qatar também investiu na época em baixadores de peso para promoverem a candidatura do país, como o ex-jogador francês Zinedine Zidane e o técnico Pep Guardiola. Bom, 12 anos depois, vai valer a pena para o Qatar ter ficado sob os holofotes? O Emir do Qatar diz ter orgulho do desenvolvimento, reforma e progresso do seu país, e acha que o Qatar está sendo vítima de desconhecimento, preconceito e arrogância por parte do mundo ocidental. O analista Chris Doyle acha que, de fato, o país passa por mudanças intensas. Ele também vê arrogância em parte das críticas vindas do Ocidente, como países europeus incluindo muitos que têm virado as costas para imigrantes e refugiados. Sim, enquanto há de ser críticas sobre os direitos de trabalhadores, os direitos de lgbtq, os direitos de um mídia que eu estou aqui dizendo que o Qatar era um regime de rôde, há comparaisões com apartheid na África do Sul, há comparaisões com China e Russia. Mas, de qualquer forma de imaginaria, a situação humana direita em Qatar não é nada comparado com Russia ou China. Eles não fizeram o que a China fez para o Uyghur, ou a Russia invadir a sua vizinha, assassinar pessoas. O Qatar não é acusado disso, nenhuma organização de direitos humanos está dizendo isso. Então, eu acho que algumas das colegas estão sendo desagradáveis e não muito ajudadas, ao invés de se concentrar em que são, na verdade, os problemas que são sérios e, em vez de, inflacionar tudo. É isso. Eu fico por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. E aí E aí